Então, estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre o nosso Dream X Goiânia. Seguinte, estamos começando o projeto aí, o bagulho aqui vai ficar doido, toda semana agora a gente vai pôr o Edit, o pouco que for, para foder, se inscreve lá no meu canal, não esquece não de se inscrever aí, fica em cima, não sei se é aqui, se é aqui, mas se inscreve, toda semana nós vamos estar lançando o Edit, nós vamos estar lançando a nossa crew, o BMX agora vai começar a evoluir aqui nessa porra de cidade. E o seguinte, essa semana agora, quinta-feira, já vai sair o primeiro Edit do Oposite, o BMX Park, Dirt Park, né, e vale a pena conferir. Seguinte, outro recado, sábado agora vai ter um campeonato, um final oposite, não vai ser nada sério, só uma parada de amigo, nem um campeonato paçoca, valendo paçoca, e quem comer mais paçoca vai ganhar mais paçoca. E é isso aí, ó, só pra variar aí, ó, lembrar vocês, do Barispi, ou do Barispi, mais uma vez pneu furado.